Então, que lance bizarro isso aqui, ó. O jogador ali tocou de letra, certo? Só que reparem só, assim, no momento que foi tocar a bola, o jogador, o outro jogador ali, camiseta ou camisa 10, já estava impedido. Mas, o meu jogador conseguiu tirar ainda a bola. Conseguiu tirar ainda a bola no nível ultimate. Sabe? Seria um gol anulado, mas o jogador conseguiu tirar. É... Vamos no outro ângulo aqui, rapidinho, então. Eu nem deveria estar falando isso, mas parece que Deus levou a Marília Mendonça em um acidente aéreo. Inesperadamente lembrou a Gabriel Diniz, então... Espero que essa informação seja mentira.